Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTO, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal, desta vez mais um unboxing. No unboxing de hoje é de um kit upgrade, ou melhor, de um computador completo. Este novo computador que eu irei utilizar agora para poder estar editando os vídeos, está equipado com um Intel Core i5 de 6ª geração, o 6400, uma placa-mãe da Gigabyte H110M, dois pentes de memória, cada um de 4GB, totalizando 8GB, da HyperX Fury DDR4 de 2133, a fonte é uma fonte da Thermaltake 80 Plus de 500W, HD de 1TB, SSD de 120GB e o gabinete que eu fiz o unboxing passado aqui no canal. Então este aqui é o novo computador, esta é a nova configuração que eu irei utilizar a partir de hoje para poder estar editando os vídeos aqui para o canal. Bom, já cheguei a abrir aqui já alguns itens então, ficou aqui lacrado o HD e o SSD que irei estar abrindo agora aqui com vocês e em seguida vamos então começar a estar montando todo este computador, todo este kit. Bom, vem aqui então o HD, ele veio dentro desta caixa, está aqui, coloca a caixa aqui no chão, está aqui o HD. Eu fiz o unboxing aqui no canal passado de outro HD, aliás do mesmo HD, HD de 1TB, da Seagate Barracuda, tá? Então, já saiu aqui no canal um unboxing de um HD muito similar a este, ou melhor, idêntico a este. E o SSD que está logo aqui, deixa eu abrir também para mostrar para vocês o SSD da Sandinsk de 120GB. Vem aqui, além deste plástico, ele vem equipado com este plástico bolha que também é equipado, melhor, em blu de área com este plástico bolha e na embalagem original do SSD. Deixa eu só cortar este outro pedaço aqui de fita para poder mostrar para vocês a embalagem original do SSD. Não mostrei do HD porque é bastante simples, a embalagem é simples, mas a embalagem do SSD é um pouco mais robusta, podemos dizer assim, tá? Então, esta aqui é a embalagem do SSD, tá? Um SSD da Sandinsk de 120GB, o modelo A400. Então, esta é a nova configuração. Acabei esquecendo de falar da coisa mais importante que vai equipar todo este kit aqui também. Falei da fonte, gabinete, SSD, HD, processador, placa-mã e memória e esqueci de falar da placa de vídeo, tá? Bom, a placa de vídeo que vai equipar todo este kit é uma GTX 760 de 2GB, GDDR5 da EVGA. Deixa eu mostrar ela aqui rapidinho para vocês verem aqui a placa que vai então equipar todo este kit, tá? É o modelo de Dual Fan da Gigabyte. Deixa eu tirar ela aqui da embalagem para demonstrar ela também para vocês. Então, esta aqui é a placa de vídeo que vai então, junto, vai acompanhar todo este kit. Uma GTX 760 de 2GB e GDDR5 256 bits da EVGA. Bom, chega de enrolação e agora vamos então dar início e começar a montar toda esta configuração. Não irei cortar o vídeo, vou apenas adiantar o vídeo para que vocês possam ver todo o processo de montagem do computador. Vamos lá. 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 E aí E aí